Música de autoria de Jocimar Lúcio da Costa Fui embora pra distante com alguém que eu tanto amo A pessoa que me fez tão feliz Não sei mais o que fazer, tô vivendo por viver Você foi a pessoa que eu mais quis Peço se você estiver me ouvindo agora Escute por favor essa canção Que foi feita pra você, pra você meu bem saber O quanto sofre um coração Que foi feita pra você, pra você meu bem saber O quanto sofre um coração Volte menina, venha me tirar da solidão Eu quero lhe entregar meu coração Você partiu e me deixou sozinho Peço desculpas Se não gostou do que aconteceu Ou será que o nosso amor, meu bem, morreu Você partiu e nem telefonou Peço se você estiver me ouvindo agora Escute por favor essa canção Que foi feita pra você, pra você meu bem saber O quanto sofre um coração Que foi feita pra você, pra você meu bem saber O quanto sofre um coração Volte menina, venha me tirar da solidão Eu quero lhe entregar meu coração Você partiu e me deixou sozinho Peço desculpas Se não gostou do que aconteceu Ou será que o nosso amor, meu bem, morreu Você partiu e nem telefonou Eu quero lhe entregar meu coração Eu quero lhe entregar meu coração Eu quero lhe entregar meu coração Obrigado.